É, 2P do Dendê, você pediu, meu moleque, você pediu, tá segura, meu mano, amor Alô, menor, tchô, o quê? Mano, PL, mano, maçã, os amigos da Raya Geral, os amigos do Campinho, do Pupá, os amigos do Divino Os das alturas, alô, JP, alô, Nardinho, os amigos demais, só gratidão, só gratidão, só gratidão, meus amigos, alô, da mata Papo do Manoel, e aí, pita montada, coelhão puxando o bonde, é só jeteco, nós entrada Tiriça, roncou de prapo, saiu correndo de medo, com tudo branco, anda-trapa, de cantinho pelo esquerdo Treinamento de elite, boleto da prova de bala, meia, dois, cuspindo, vinte, agroa, trinta na rajada E tripe é posicionado, o aluno está alinhada, estratégia inteligência, visão da pedra rachada Toque do Mano Twist, DCP vai baquear, três tá calmo no Campinho, três tá lindo no Pupá Alemão neutralizado, com projeto concluído, no Campinho, no Pupá, de risa, fita, fudido Passo do Manoel, o quadrado tá lacrado, treinamento pegante, que faz um barulho alto Treinamento pegante, é brinco pra todo lado Deixa eu falar com ele, pera, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, bico Deixa eu falar com ele, é titica, 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 vamos ver ele Aê, Tiriça, vai lá pro Pato Alto, pra Praça Zeca, vai pra Bato Casado, caralho, cara Aqui é a tropa do Salomão, cara, cê é doida Papu do Manoel, o quadrado tá lacrado, equipe é grande, faz um barulho alto Os amigos da Malvina, da Fazenda, da Sacerrinha, do SJ, do Cubá, do Campinho, do Divino Ponta a ponta, é a gente mesmo, hein Papu do Manoel, a equipe tá montada Da coelhão puxando o bonde, é só gente, pego nas entradas Tiriça, roncou de bravo, saiu correndo de medo Conduto, brotando a trapa, de cantinho pelo espelho Treinamento de elite, bolete, a prova de bala Meia, dois, cuspindo, vinte, a crocs, trinta na rajada Trinta é posicionada, valor de tal, linha da estratégia inteligente Então tá pedra rajada, toque do Mano Twist CCB vai baquear, já está calmo no Campinho Já está lindo no Cubá, alemão neutralizado E o projeto concluído No Campinho e no Cubá, Tiriça fica fodido Papu do Manoel, o quadrado tá lacrado Equipe é grande, faz um barulho alto Equipe é grande, é vindo pra todo lado Equipe é grande Se ligou, cara, se ligou legal mesmo Vai lá, cara, vai lá, pra praça seca, pro Marco Alto Lá pra casa do caralho, cara Aqui é a tropa do Salomão, cara Cê é doido, louco, cê é doido Equipe é grande, faz um barulho alto Equipe é grande, faz um barulho alto Se ligou, dois, pê do DT Tá calado, dois, pê do DT Tchau, tchau, tchau